Com o doutor Nilton Tokunaga, diretor do HO Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Doutor Nilton, que prazer estarmos juntos no dia 1º de janeiro de 2022. Obrigada por todas as dicas, todas as entrevistas, tanta coisa boa que você trouxe pra gente, não só em 2021, como ao longo de todos esses anos que estamos juntos. E que 2022 venha aí com muita coisa boa, um beijo enorme pra você, pra sua família, pra toda a equipe do HO, uma equipe maravilhosa, que venha, que venha não, que já estamos, já estamos em 2022, né? Mas e que venha um ano aí pela frente de muitas coisas boas. O ano de 2021 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. Nós do HO gostaríamos de agradecer ao seu programa pela oportunidade de podermos divulgar o nosso serviço, podemos dar um esclarecimento à população sobre as doenças oculares e quais os principais tratamentos que podem ser realizados. Então, que 2022 seja um ano também de muitas conquistas para todos nós. Obrigada. Obrigada.